No final da tarde de ontem, uma equipe da Rádio União esteve presente na Rua Coberta, aqui no Campus 2 da Fevale. A parceria serviu para a divulgação de várias novidades da rádio e também aqui da Universidade. No ar, ao vivo, diretamente da Rua Coberta. Assim aconteceu o programa Happy Hour da Rádio União, que trouxe nova equipe de comunicadores para divulgar a programação da rádio. A gente pretende passar conteúdo, principalmente relativo ao entretenimento, que é a nossa área, que é a área da União. Não é uma rádio jornalística, é uma rádio que toca música, que fala sobre, enfim, entretenimento de uma maneira geral. E esses dois locutores já têm uma experiência nisso, assim como eu também tinha. A programação, acho que a gente mantém mais ou menos como ela estava vindo, que é uma programação bacana, uma programação que atinge o adulto classe AB de 25 a 45 anos. É mais ou menos essa a nossa faixa de atuação. Então, acho que a programação continua assim. O que a gente agrega com essa nossa entrada é conteúdo, é conhecimento, enfim, é o que acho que interessa hoje no rádio. Bom, eu estou muito feliz com esse novo momento na minha carreira profissional, que é estar nessa equipe incrível da Rádio União. E chegando nesse momento de festa, nesse momento de transformação da rádio. Depois de viver muito tempo, como tu disseste, na Rádio Gaúcha e também na Itapema, chegar na União com uma equipe incrível e que está com essa nova proposta de programação, é um desafio grande. Mas a gente está com muita energia, com muita vontade, acreditando muito nesse novo projeto da União, que já está encantando todo mundo, né? A rádio já está encantadora. O programa também destacou a parceria da Rádio União com a Universidade, especialmente na divulgação de eventos do Teatro Fevale. Um deles é o ciclo de palestras do Conexão Primeiro Passo, que acontece nos próximos dias 16 e 17 de abril. E essa parceria aqui com a Fevale, com a Rádio União, está dando muito certo. Nós estamos aqui desde segunda-feira, vamos permanecer até sexta, dando suporte para o aluno Fevale, dando um desconto especial para o aluno Fevale, que isso é bem importante, né? Nós queremos realmente que a comunidade Fevale esteja no Conexão Primeiro Passo, porque a gente sabe da importância desse evento para a região. É aproximar a rádio com a Fevale, as duas estão em um ótimo momento. Então a gente vai unir esses dois momentos, aproveitar esses dois momentos, aproveitar que a gente é vizinho aqui e por que não, né? Fazer esse intercâmbio, uma ajudar a outra, enfim, eu acho que essa finalidade é esse objetivo.